E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Vale Transporte Vou esclarecer as principais dúvidas sobre o Vale Transporte Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje Já vai deixando o seu gostei Clique no botão inscrever-se E ative todas as notificações Pra poder ficar sempre por dentro dos novos vídeos Que são postados aqui pra você Bom pessoal, redes sociais aqui embaixo Sem mais enrolação, bora pro vídeo Já tava na hora Bom pessoal, o direito ao Vale Transporte É um importante direito concedido ao trabalhador Pela nossa legislação trabalhista Na verdade isso se trata de uma antecipação Feita pelo empregador Ou seja, uma antecipação feita pelo patrão Que vai pagar parte dos seus custos Entre a sua residência e até ao seu trabalho E do trabalho pra casa também e vice-versa E pra ser mais direto neste vídeo Vamos ver aí o que diz a lei sobre este benefício Até o ano de 1987 A concessão do Vale Transporte era facultativa Com a lei nº 7.619 O benefício passou a ser obrigatório Para todos os trabalhadores que assim o desejarem Por outro lado pessoal, se a empresa providenciar o respectivo transporte Pode ser dispensado da obrigatoriedade de fornecer um vale transporte em questão Vale dizer pessoal, vale lembrar Que o benefício só pode ser utilizado para o fim a que se destina Portanto, é falta grave a prática costumeira de alguns trabalhadores De receber o vale transporte e negociá-lo com terceiros Ato que pode motivar a demissão por justa causa Atualmente com a concessão por meio do cartão magnético Essa prática fica bem mais limitada Quem dizer o vale transporte tem que ser utilizado realmente Para você se deslocar da sua casa para o trabalho e do trabalho para a casa Muita gente às vezes vai de moto, às vezes vai de carro E não precisa do vale transporte Aí o que essas pessoas fazem? Recebe benefícios para depois vender para terceiros E poder ganhar um dinheiro aí por fora Mas essa prática aí é totalmente ilegal E se for pega pode dar bastante dor de cabeça Hoje em dia o pessoal faz o vale transporte com cartão magnético Dificulta um pouquinho mais Mas ainda assim tem gente que consegue dar um jeitinho para poder vender Saiba que essa prática é ilegal E vamos ver aí quem tem direito ao vale transporte Todo e qualquer empregado de uma empresa Mesmo que atue em caráter temporário Assim como os domésticos tem direito a receber o benefício Se for o desejo do funcionário A solicitação do vale transporte deve ser feita com informações sobre o deslocamento que necessita fazer Para esse fim pessoal Um formulário próprio para a solicitação deve ser preenchido pelo trabalhador Com informações bem fidedignas sobre o seu trajeto de ida e volta Quanto a esse quesito não pode haver informação falsa Como por exemplo falar que você mora em um bairro diferente Agora a gente vai ver o que precisa ser informado para poder liberar o benefício do vale transporte Para receber o benefício do vale transporte É estritamente necessário que o funcionário informe em sua solicitação O seu endereço residencial completo O meio de transporte utilizado para realizar o trajeto O número de vezes que realiza o deslocamento da residência ao local de trabalho e vice-versa E esse vídeo tá bom demais hein pessoal Já vai deixando o seu gostei Clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações aqui do canal Contabilidade TV Para receber mais vídeos como esse Também peço que vocês conheçam o meu outro canal O canal secundário Léo Tia Lá eu falo sobre outros assuntos aí Que também são bastante interessantes para poder te divertir Roda BT Já pensou você? Já olhou para alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Já pensou você voando ali na estação internacional espacial E olhando o coral lá de cima? É uma vista para poucos, não é mesmo? Esse canal meu secundário tá bom demais hein Inscreve lá para me dar uma força pessoal Inscreve no meu canal secundário para você se divertir E inscreve nesse primário para você aprender sobre o seu dinheiro Sobre todos os seus direitos aí Bom pessoal, voltando aqui Vamos ver aí quando que o benefício deve ser concedido ao trabalhador Quando que o vale transporte deve ser concedido O objetivo da garantia do direito ao vale transporte É viabilizar o deslocamento do trabalhador de sua casa até o local de trabalho Desse modo, sua concessão deve ser antecipada Isto é, primeiro ele recebe benefício e depois é descontado do seu pagamento Já aproveitando este embalo, vamos ver aí quanto que pode ser descontado do trabalhador Por determinação da legislação aplicável O limite do desconto é de 6% do salário do trabalhador Excluído os adicionais e vantagens O restante do custo do vale transporte deve ser pago pelo empregador Para esclarecer essa conta, vamos pegar como exemplo um salário de R$ 1.200 De acordo com essa quantia, o valor a ser descontado para o benefício seria de R$ 72 Que é 6% de R$ 1.200 Então se desconta 6% do salário do trabalhador Uma outra dúvida bastante frequente é se o vale transporte tem que ser necessariamente em dinheiro Em princípio, por determinação da própria legislação A empresa não deve fornecer o valor em dinheiro No entanto, o valor corresponde ao benefício e pode ser pago em dinheiro Como situação de exceção, se for item vigente de acordo com a Convenção Coletiva do Trabalho Nesse caso, deve constar nos lançamentos mensais da folha de pagamento E para finalizar o vídeo, a gente vai ver se existe distância máxima para receber o benefício E uma notícia boa é que a legislação não permite esse tipo de prática Sendo assim, a legislação não limita o trecho para fins de concessão Desse modo, o vale transporte deve ser fornecido para qualquer distância de deslocamento Desde que tenha sido declarada pelo empregado no formulário em que solicitou o benefício Então é isso pessoal, espero que tenha ficado bem claro este vídeo Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal Qualquer dúvida, deixe nos comentários Convido vocês a conhecer o canal parceiro, o Opinião Sincera Onde ele fala de carros e muito mais Roda o VT! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros Então é isso pessoal, os links vão ficar na descrição também no final do vídeo E até a próxima aí Comenta aí se você tiver alguma dúvida, deixa alguma sugestão Enfim, comenta aí Valeu e compartilha o vídeo Pois só assim o conhecimento vai ser passado adiante Música Música